Isso aí, vamos começar já o nosso desfile e desfilando com looks de Natal, a Penelope Pug, com a sua mamãe e estudante, né? Letícia Andrade. A Letícia, ela vai comentar os looks aqui pra gente. Olha só, ela já tá aqui ao nosso lado com a Penelope, essa coisa mais fofa do mundo. Oi, como é que você tá? E aí, Letícia, fala pra gente, qual foi a escolha aí do look? Então, pra ela, eu pedi pra minha avó que faz as roupas fazer um look surpresa e eu queria bem de estilo Natalino, pra representar bem. Tá maravilhosa. É, tá linda, olha só, dá um close aqui na roupinha dela. Isso é uma ótima inspiração. Então, é um vestidinho pra quem tá procurando? É um vestidinho. Inspiração? É um vestidinho aí com um lacinho de tule e pérolas no lacinho pra dar todo charme, né? Todo customizado pra ela. Exatamente, eles são todos feitos sobrevidos, as roupas. Porque assim, tem muitos cachorros que tem dificuldade pra achar a roupa. Penelope, por exemplo, eu tinha, porque ela tem as costas largas, só que ela é pequena. Eu nunca achava roupa feita pra ela, porque eu sempre ficava pequena. Aí sua avó fez? Foi, a gente começou assim, eu pedi pra ela fazer roupas pra Penelope e assim, o pessoal via, pedia, ah, onde é que você comprou? Ah, eu quero comprar também. Assim, a gente começou a loja. Então, todas as roupas, os looks que a gente vai ver foram feitos pela sua avó. Isso, todos por ela. Vocês começaram, então, por ela. Foi. Legal. A Penelope foi a verdadeira inspiração de vocês, né? Olha, gente, vou mostrar pra vocês. Dá pra ver que aqui tem várias, ó, tem três camadinhas de roupa. É igual a nossa roupa, né? Nossos vestidos, ó. Aqui tem aqui o pano, né? O tule, tudo direitinho. Vamos pra próxima? Vamos chamar? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai trazer mais gente aqui. E a Penelope, quando é que vocês realmente decidiram? Vocês têm um Instagram? Fala pro pessoal que quer acompanhar e quer até comprar, né? Tem, a gente tem um Instagram que é Roupinhas Pet. A gente também vai pra alguns eventos, como o Encontro, a gente tava vendendo lá. Só que as roupas especificadamente são feitas sob encomenda, que elas são sob medida. Nos eventos a gente bota os lacinhos pra vender. A gente tem também um pet do Minutecta, que tá aqui, de Alana. A gente tem uns lacinhos pra vender lá também. E assim, sob encomenda, estala no WhatsApp. Você pode olhar os looks. E tem pra os masculinos também? Tem. Então vamos ver, o Sion. Entra aí, Sion. Ele tá vindo vestido do Papai Noel desfilando aí com a Pandora. Olha que fofo, gente. Ele é grande. Ele é grande, né? O Sion é grande. Fica aqui do ladinho da Letícia, por favor. Ele é um budó de francês, é isso? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu aqui pro lado, aqui, pra ficar pertinho de vocês. É o Sion, né? Sion. E aí, como é que você decidiu realmente fazer uma roupinha de Papai Noel pra ele utilizar no Natal, né? Então, Sion, ele já é modelo da roupinha esperta. Ele já... Já é modelo, já. Já é modelo. E assim, é tradição, né? Natal tem que estar do Papai Noel. É verdade. Eu acho bacana também porque a gente sempre se preocupa com a gente, né? Mas hoje em dia a gente realmente trata os nossos cãezinhos como verdadeiros filhos, né? E realmente eles precisam de um look, não só pro Natal, mas pra diversas ocasiões, né? Exatamente. O Sion tá sempre moderno, sempre arrumado. Natal, ano novo, vai estar de look roupinha esperta. É. E ele também foi fácil fazer a roupa pra ele porque ele é grandão, né? É, ele pesa 13 quilos. 13 quilos. 13 quilos. É quase um Papai Noel, né? É um Papai Noel. É um Papai Noel. Então vamos lá pro próximo. Pode entrar, próxima. Com seu vestidinho floral. Fiona tá desfilando junto aí com sua mamãe Erika Amorim. Olha, ele já ficou interessado, né? Já tá dando uma paquerada. Ó. Olha. E aí, tudo bem? Que roupinha mais linda da sua filhinha. Fiona, né? Isso, Fiona. E aí, por que você decidiu escolher esse floral, né? É verão, começou? É, justamente por causa do Natal, né? É Natal, mas eu também não queria uma roupinha de Mamãe Noel. Eu queria uma coisa que eu pudesse usar depois. Aí a gente pensou, eu e a Letícia, ela me mostrou esse modelo e a gente... Eu adorei. Ficou linda, né? Ficou linda mesmo. E aí já é outro material, né? Tipo um cetim, né? Uma seda. É de cetim. É de cetim. Tá linda, Fiona. É bom isso, né, gente? É a variedade. A moda tá aí também pros dogs, pros bichinhos também. Essa coisa de usar tecidos misturados, né? Texturas misturadas com transparência, tule. Gente, eu tô amando isso. Super fashion. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um... Já tem um evento pra fazer o desfile? Tem alguns aqui em Natal, mas não do desfile das lojas em si. Tem alguns eventos que eles pedem pros cachorros que estão no local desfilar, mas não das lojas. Ainda não fez a sua avó, né? Ela ainda não... Qual que é o nome da marca? É Roupinhas Pet. Roupinhas Pet, legal. Pode vir a próxima. Sushi tá vindo aí de colete. Eu amei o nome. E gravata borboleta. Tá lindo. Olha, ele tá mais, você vê, né? É, mais elegante, né? É uma coisa mais formal mesmo. Dá uma... E a Bárbara Barros é a sua mamãezinha. Se eu falar com você, por que você escolheu essa roupa mais elegante? Vamos dizer assim. Eita, eles estão brigando por ela, eu acho. É isso mesmo que tá acontecendo? É esse clima? Sushi faz parte da família, né? Todo mundo vai estar muito bem elegante, porque não ele, né? E ele é calminho? Como é? Não é não. Não, eu vi. Ele movimenta o negócio, acaba todo mundo quietinho, né? Quando tem uns encontros, ele movimenta, viu? Bom, vamos passar pra próxima, então? Agora vem também mais um amiguinho aqui. É uma mini, né? É uma mini. É uma mini. Com o Alex. Gente, vocês que ligaram a TV agora, vocês estão vendo um desfile aí de cães pra mostrar luxo pro Natal e pro Réveillon. Se você tá com o seu bichinho em casa e ainda não tem ideia, né? Você quer colocar uma roupinha diferente, quer ser diferente? Claro, por que não? Os bichinhos também merecem, né? Looks bonitos, arrojados. E aí, a história toda começou com a avó, né? Da Penélope, que... A avó da Penélope, né? E ela resolveu criar a Bisa, né? A Bisa. Ela resolveu criar porque realmente não achava roupa pra Penélope. E aí, ó, esse sucesso todo. Vamos ver a próxima? Ai, não, gente. Olha essa. Agora, a gente, né? Não só é pra desfile de daminha de honra, a Laila e a Lucy, né? Que estão aqui presentes no nosso programa. Gente, coisa fofa. Pode entrar. Elas foram daminhas do casamento da Heloísa, pessoal. Vão ser, né? Pode dar desfilar, Daniel. Pode desfilar aqui. Estão lindas. Mostrar a beleza. Vem passando mais pra cá vocês, ó. Pra elas... Vem passando mais pra lá. E o nosso programa tá... Tá coisa maravilhosa, né? Cheio de bichinhos, cheio de... Vamos falar. Deixa eu falar aqui com elas. Agora eu vou de novo pra lá. Ó. Deixa eu falar aqui com as meninas. E aí, como é que vocês tiveram essa ideia, né? Porque hoje eu acho que tá na moda, né? Não só a família, né? Participar, mas os bichinhos também. Porque eles realmente fazem parte, né? Da família. Não deixa de ser um membro da família, né? É, com certeza. Elas já fazem parte da minha família. Lá elas já têm um ano. Essa aqui tem sete meses. Ó, que mês. E aí, por vivendo com a gente, tem que participar. Com certeza. Com certeza. E o casamento ainda vai acontecer, né? Vai, vai acontecer em janeiro. Em janeiro. E você já... Essa vai ser a roupinha que elas irão usar. Sim, sim. Elas vão tirar as fotos do ensaio fotográfico. Agora, em dezembro. E em janeiro é o casamento. Que legal. Elas também vão fazer parte do ensaio fotográfico. Isso. Ah, estão lindas, ó. Dá um close aqui nelas. Parecem realmente umas daminhas de honra, né? É que tá acontecendo muito essa coisa de encasamento, né? Levarem realmente os cachorrinhos que fazem parte da família pra entrarem, né? Junto com... Antes da noiva, né? É. É porque... Assim, como elas já... É da família, né? Exatamente. Como estão com a gente já há um tempo. A gente cria um afeto muito grande por elas. E já faz parte da família mesmo. Não tem como deixar fora. No próximo, ó. Tem um sabor maravilhoso, né? O nome dela já é lindo. Panqueca. Pode entrar a panqueca. Ela tá com a dona dela, que é a mamãe... Alana Moreira. Ó, olha só a panqueca. Olha só a panqueca. A panqueca vai lá do outro lado também, pra as câmeras pegarem o close. Lá do outro lado. O lacinho, ó. O lacinho é igual o dela? Olha que fofo, gente. Os lacinhos são iguais. E aí, são de lacinho combinando. A mamãe e a filha. Que fofo. Pode vir pra cá. Pode entrar a próxima. O próximo é o Bob. Ele que já esteve aqui no nosso programa. O Bob Brown com a Ana Calonha. Ele já é uma estrela, né? O Bob é todo estiloso, não só pelo nome, viu? Mas olha o look dele. E tem o B de Bob. Que lindo. Esse look, vamos perguntar aqui pra ela. Deixa eu perguntar. Seria pra quê? Deixa eu ir lá pro outro lado. Qual a ocasião do look do Bob? Ele sempre foi muito estiloso. Então é só pra... Tá cortando a gente, gente? Vamos vir mais pra cá, então? Pode vir mais pra cá. É só pra passear mesmo. Ele sempre gostou de colocar roupinha, então... Ele gosta de andar no estilo. Gosto, adoro. Pra conquistar as gatinhas. Ou as cachorrinhas, né? Exatamente. Entendi. Então por isso que ele faz o maior acesso. Quantos anos tem o Bob? Ele vai fazer dois. Vai fazer dois. Ele é adotado, né? Adotado, exatamente. Legal. Gente, tá aí, olha. Mais um recado pra vocês. Adotem, né? Os bichinhos também. São lindos, maravilhosos. Vocês adotam aí. E fazem a felicidade de todo mundo. Não só sua, como também deles. Vamos ver o próximo agora? É uma menina? É uma menina? É um menino? É o Titi? É isso? É o Titi. Não, gente. Olha! Ele tá de jaqueta de couro, gente. Socorro! Meu Deus, que coisa linda. Olha que estiloso. Esse aí é do Rock. Esse é do meu. Gostei dele. Gostei, gostei. Vamos levar ele pro Rock. Ele tá nervoso. Tá nervoso, bichinho. É porque assim, chega aqui, pode vir pra cá. Quer ficar aí? É porque assim, né? Chega aqui, vê um monte de gente, né? Um estúdio cheio de câmera. Aí eles se encontram, ficam bem nervosos, né? Fala aqui no microfone. Quantos anos tem? O Titi tem dois anos. Dois anos? Ele fica bem agitado, assim. Ele é muito sociável e ele fica bem contente quando vê outros amigos. Ah, é? Fofo. E por que que é jaqueta de couro? Ah, porque eu vi no Instagram do Roupinhas Pétia, achei bonitinho. E eu quis fazer pro meu filhote sair assim, bem estiloso, por Natal. Você é do Rock. Eu tô vendo que você é tinda, né? Você fala e passa muito a fonte. É, mas eu vou perguntar de novo. E o mais engraçado, é bom falar também que todas vocês fazem parte do Encontro RN, né? E vocês, todos vocês utilizam o Instagram, né? Pra promoverem realmente esses encontros. Que é muito importante realmente a união de vocês que são donos dos bichinhos. Até pra vocês discutirem também a questão das dificuldades que vocês passam pela cidade. Enfim, conta pra gente um pouco mais sobre essa questão do encontro. A importância de ter um Instagram como esse pra reunir todos os bichinhos. Então, eu como dona de cachorro, minha avó também tem um cachorro. A gente é muito ligado com o local de passeio, principalmente. A gente perdeu o único lugar que a gente tinha pra levar eles, pra deixar solto, que era a governadoria. E assim, o encontro, o encontro, a gente tá tentando buscar mais lugares que eles sejam aceitos. Pra gente também desfilar, né? Com as roupinhas. Sim, com certeza. E assim, aqui em Natal não tem. Aí a gente, como empresa e eu como dona de cachorro, a gente tá nessa campanha. A gente faz, vai junto, tá indo na luta pra mais locais pra que eles sejam aceitos. Muito bom. Agora eu quero perguntar pro Alex, como é que é ser pai de uma menininha? Você que escolheu o vestido dela? Exatamente, a gente escolheu pro Natal. O vestido dela não dá pra ver muito bem, mas tanto pode ser como o Natal, como em outras datas. Acho muito bonito, muito merabolado. Que é até agradecer a Letícia por ter feito, por ter ajudado a desenhar. Sim. É você que desenha, Letícia? Algumas peças eu faço. Às vezes as pessoas mandam um modelo de humano, né? E querem transformar pra pet. Aí eu faço o desenho, faço a transformação e passo pra minha avó. E a gente passa também um vídeo pedindo todos os locais de medida, já que são feitos sob medida. Aí o dono que mede, alguns não sabem medir, aí vão na minha casa medir. Muito bom. E a sua avó, né, que também te ajuda. A gente tem até imagem da sua avó. Ela não veio hoje? Ela não veio. Não, porque ela mora no interior. Ah, mas a gente já manda um beijo pra ela. Mostra a foto dela aí, produção, pra gente mandar. Olha, então. Então, ela que é artista, que cria todos esses modelos. A estilista, tá? É? Ela que é estilista, que arrasa nos modelos. Então, quem quiser, ficou super interessado aí, né? Quer deixar o cachorro mais estiloso, é só entrar em contato com ela, então. Mas como é que faz, se ela mora no interior, o pessoal daqui? Eu passo as encomendas pra ela e ela manda as roupas uma ou duas vezes por mês. As encomendas todas juntas, pelo rapaz, transporta e eu faço a entrega aqui. Eu sou meio que o marketing, né? Faço uma assessoria, né? Aí tem também minha tia que ajuda ela lá. Você também costura ou não? Faço lacinho e gravata só. Ah, começando. É, e as roupas eu ainda não cheguei. Mas você tem a pretensão de fazer um dia? Ainda quero aprender, já comprei máquina, já combinei com ela dela me ensinar. Aí a gente, por quê? Porque tá mais fácil, porque as duas pegam roupas, é pra fazer mais encomendas no mês. Eu gostei da dica, viu, Paulo? De usar a mamãe e o pé, de usar o mesmo estampa. Então pega a mesma estampa e aí faz o lacinho e a roupa, né? Eu adorei. Fica um charme, muito legal. Muito bom. Letícia, é a procura, né? É muito grande, tá sendo muito grande. Muita gente tá procurando aí as roupinhas. Nesse final de ano foi enorme, tanto que teve encomenda que eu não pude pegar. Porque como ela sozinha não deu. Assim, pra fevereiro também já tem muita gente reservando vaga por causa do carnaval. Carnaval. As fantasias. O carnaval vai ter fantasia? Tem, inclusive tem alguns aqui que estão aqui que tem fantasia. A Fiona tem fantasia de Fiona. Ah, que legal. Vai procurar o track aí no carnaval, né? Quem sabe. Aí Penélope tem fantasia também já, Mulher Maravilha, Pedrita. Tem várias fantasias, até porque no final do ano teve muita festa de fantasia dos cachorros, que a gente também faz aniversário, né, pessoal? Ah, legal. Então teve muito aniversário a fantasia e tem muitos modelos já no Instagram. Então os próximos planos aí, né, pra sua empresa, são realmente fantasias pro carnaval. Pra preparar todos os bichinhos pro carnaval. Isso, a gente já tá pensando muitos modelos. Já separei alguns que eu tô procurando. Já desenhei alguns também. A gente fez agora um de super, super homem, pra um pitbull que não deu pra vir hoje. Ah, mas vocês voltam aqui pro nosso programa pra fazer mais um desfile pro carnaval. Qual é a fantasia mais pedida? Já tem? A mais pedida pra macho foi de super homem e de Batman, que Saiyan tem uma de Batman, foi aniversário dele de Batman. E também... É um aniversário personalizado também. Foi. Arrasou. Aí de Mulher Maravilha pra Fêmea pedem muito. De Branca de Neve. Branca de Neve. Muito bom, gente. São todos fofos aqui. Fizeram a maior bagunça aqui no nosso estúdio. Muito legal. Todo mundo adorando aqui a presença deles. E quem quiser conhecer o Unidos pelo Insta, né, o nome? Isso. E as Roupinhas Pet. Fala aí, deixa seu contato pra todo mundo. Roupinhas Pet pode entrar pelo Instagram, roupinha... É, arroba roupinhas pet. Aí lá tem meu número pra contato. E o Unidos pelo Insta também. A gente... Até aqui, do Unidos, tem Penelope, representante. Portanto, Balder Brown, Panqueca e Stitch. Aqui, representando o Unidos pelo Insta. Muito bom, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Sucesso, viu, pra vocês com as roupas. Fofas. Obrigada a vocês. Parabéns, viu, pela dedicação, né, pelo amor que vocês têm pelos bichinhos. Porque realmente tem que ter muito amor, né, e carinho e cuidado. Porque não é só ter o cachorro, gente. Também tem que fazer isso, né. Tem que ter todo um cuidado, todo o amor e dedicação. Parabéns, até o próximo desfile. A gente quer que vocês voltem aí no Carnaval, porque eu quero ver. Hoje eu já vi umas coisas bem legais, né. Jaqueta de couro, Papai Noel, enfim, noivinha, daminha, né. Eu quero ver no Carnaval essas fantasias. Vai bombar, eu tenho certeza. Boa sorte aí também com você e com sua avó. Um beijo pra ela e parabéns pelo trabalho, viu. Parabéns, gente. Vamos pro intervalo. Vamos lá, vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais o Ser Feliz. Não sai daí que tem muita coisa boa.